Oh, oh! Beleza, moçada? Bom, muito prazer, meu nome é Tadeu, né? Nós vamos trabalhar aqui em Química E e é sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita motivação que a gente comece uma turma nova, claro, nessa situação diferente que estamos passando, que não tem a presença física de vocês, ou seja, não são as presenciais, mas isso não quer dizer que a gente não esteja sempre aqui empolgado com uma grande finalidade, né? Pessoal, essa aula de hoje é extremamente longa, tem 50 coisas pra falar, mas eu tenho que gastar pelo menos 2 minutinhos, né? Pra conversar com vocês, já que é a nossa primeira aula e vamos aqui ficar o curso inteiro juntos, né? Eu acho que todos estão conscientes de que dependendo do que você fizer ao longo dessas aulas, ao longo desse curso, será o teu futuro. Ou seja, a tua aprovação, ou não, né? Permita-me falar no vestibular, vai depender do teu comportamento, da tua dedicação, do teu empenho, do teu entusiasmo, do teu estudo, né? Portanto, é bom que a gente lembre isso, né? Vale a pena você se esforçar, porque esse é o teu sonho. Que é essa pergunta que eu quero deixar aqui. Por que você está aqui, né? Por que você está aí assistindo essa aula, se poderia estar fazendo outras coisas? Porque você tem um sonho, né? Você quer entrar numa universidade, numa boa universidade de preferência, naquele curso que você deseja. Portanto, lute por esse teu sonho, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu repito, essa aula de hoje é muito corrida, mas eu gosto de fazer uma comparação, que volta e meia eu vou falar, então eu preciso citar. Eu sempre comparo esse ano de vestibular, essa luta para ver o teu nome na lista dos aprovados, eu comparo com a escalada de uma montanha. Eu lembro muito bem, né? De uns tempos atrás, quando eu era mais jovem, que eu gostava muito de escalar montanhas, que é um desafio. Você vê lá, eu quero chegar no topo da montanha. Cansa, enche o saco, dá vontade de desistir, às vezes a gente cai, tropeça, levanta, mas quando a gente chega lá em cima e vê aquela vista maravilhosa, e se preferindo com o sol, fala, ah, valeu a pena. A luta para passar no vestibular é parecido. Vai cansar, vai encher, talvez dá vontade de desistir. Então desista, é o teu sonho. Porque quando você chega lá em cima, ou seja, quando você encontrar o teu nome na lista dos aprovados, valeu a pena. É como chegar no topo da montanha e falar, puxa, valeu a pena. É isso que a gente deseja, é para isso que a gente está aqui, para a gente junto, pegar essa empreitada, fazer essa escalada juntos. E se Deus quiser, e Deus quer, depende do teu empenho, se Deus quiser, daqui a um tempo você vai poder me avisar. Senhor, avisa que de cima é muito bonito. Ou seja, você viu o teu nome na lista dos aprovados. Ou seja, você concretizou esse teu sonho. É para isso que estamos aqui. Beleza? Vamos lá. Como eu já disse, vou repetir. Essa aula número um de Química E, vamos tratar das propriedades gerais da matéria, é uma aula extremamente longa, tem 50 coisas para serem faladas, mas, por outro lado, são coisas simples. São assuntos que com certeza você já estudou alguma vez na vida. Então, vai ser uma aula bem variada, vários conceitos, várias lembranças, e, obviamente, exige de que depois você leia a apostila com calma, com atenção, e faça os exercícios correspondentes. Pessoal, não adianta se iludir, eu tenho que alertar que só assistir a aula resolve. Não resolve. É indispensável assistir a aula, claro, mas você tem que fazer a sua parte. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, A Química, ela estuda as coisas materiais, que não são as mais importantes, claro que as coisas imaterais, as coisas espirituais, são muito mais importantes, mas a Química não estuda o amor, a amizade, a alma, Deus, não. A Química estuda a água, o ar, o quadro, a varinha, o giz, o tênis, o óculos, as coisas materiais. E as coisas materiais são sempre formadas de pequenas partículas. Por exemplo, eu tenho aqui o quadro. Se eu quiser que essa varinha atravesse o quadro, ela não atravessa. Por quê? Porque as partículas que formam o quadro, elas estão muito próximas, elas estão aglomeradas. Não deixa a varinha passar. Mas se eu pegar essa varinha e jogar no ar, eu não vou jogar, eu vou jogar assim. Por que que, quase que eu lembro, por que que ela atravessou o ar, mas não atravessou o quadro? Porque o ar, aqui tem ar, você sabe disso, no ar, as partículas que formam o ar, elas estão mais afastadas. no quadro, elas estão mais aglomeradas. No ar, elas estão mais afastadas. E tem uma grandeza que mede a aglomeração das partículas. Opa, está caindo aqui o microfone. Eu fui jogar a varinha. E essa grandeza é a primeira que nós vamos falar aqui para a gente aprender, para a gente lembrar na verdade. É uma grandeza chamada densidade. e todos vocês sabem, não é novidade. O que é densidade? A relação da massa pelo volume. A relação da massa pelo volume. Agora, essa é a formulazinha matemática. Tem que saber? Claro que tem, você já sabe. Agora, o conceito que eu chamo o miam, 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 o que é densidade? O que ela mede? Ela mede a aglomeração das partículas que formam o corpo material. Moçada, se no quadro as partículas estão mais juntas e no ar as partículas estão mais afastadas, é sinal que a densidade do quadro com certeza é muito maior que a densidade do ar. Certo? Agora, eu estou falando de partículas. Quem são essas partículas? E é isso que nós vamos estudar mais para frente. Essas partículas podem ser moléculas, às vezes pode ser que sejam átomos, eventualmente pode ser que sejam íons, mas por enquanto vamos falar de partículas. A grandeza, a densidade, você tem que saber de uma substância, claro, da água na temperatura ambiente. Isso é uma informação que você deve saber. Quanto que vale a densidade da água na temperatura ambiente? Ah, ela vale um grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que um grama por mililitro, que é a mesma coisa que um quilograma por litro, é só fazer as conversões de unidade que você pode treinar depois, que é a mesma coisa que mil quilogramas por metro cúbico. Dois alertas. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. É a mesma coisa. E no sistema internacional, a gente tem que usar unidade de massa quilograma e unidade de volume metro cúbico. Então, no sistema internacional, a densidade da água na temperatura ambiente é mil quilogramas por metro cúbico. Nos exercícios, é muito comum a gente usar um quando a gente trabalha em gramas por centímetro cúbico ou em gramas por mililitro. Então, densidade da água é uma informação que você tem que saber para resolver exercícios relacionados com esse tema. Beleza? Todo mundo já estudou a densidade, então que é só um alerta do que é a densidade e de como a gente trabalha em termos de forma com ela. Essa foi a primeira ideia da aula de hoje. Segunda ideia. Se eu perguntasse para vocês e vou perguntar quais são os três estados físicos da matéria, eu tenho certeza que você ia acertar a resposta. Os três estados físicos da matéria? Sólido, líquido, gasoso. Estou abreviando, né? Sólido, líquido, gasoso. Agora, qual é a grande diferença entre eles? Entre o solo e o líquido, gasoso. Pessoal, eu vou colocar aqui uma flechinha de baixo para cima porque nesse sentido aumenta a energia. Essa é a grande diferença entre os três estados físicos, entre o solo e o líquido, a quantidade de energia. Quem tem mais energia? Que estado gasoso. quem tem menos energia? Estado sólido. E quem tem mais ou menos energia? Estado líquido. Agora, quem tem essas energias? As partículas. Pensada, quando eu falo que no estado gasoso as partículas têm muita energia, vamos falar de novo do ar, que o ar que não cerca, quer dizer que as partículas do ar, as moléculas que formam o ar, elas têm grande agitação. Elas estão andando por aqui, a gente não vê o ar, mas elas estão andando aqui dentro com uma enorme velocidade. Portanto, com uma grande energia cinética. Pessoal, se você sabe isso, isso já te abre muitos horizontes. Porque, por exemplo, se eu tenho um pouco de água no estado líquido e eu quero passar para o estado gasoso, do líquido para o gasoso, o que acontece com a energia? A energia diminui ou aumenta? Aumenta. Por isso que se eu tenho na tua casa, na tua cozinha, se você tem água líquida, coloca numa caneca, coloca ao fogo, você concorda que aquela água líquida vai receber energia? Vai receber calor. E na hora que ela está ao líquido, mas a energia vai aumentando, 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 daqui a pouco ele fala está fervendo a água. Ou seja, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, porque a energia dela aumentou. Agora, se em vez de pegar essa água líquida e eu colocar no fogo, se eu colocar no congelador da geladeira, o que é que vai acontecer? Ela vai diminuir a sua energia. Daqui a pouco, aquela água que era líquida, já não é mais líquida. Na hora que a energia dela diminuiu, daqui a pouco ela passa o estado do solo, ela congelou. Pessoal, eu vou anotar ali uma informação que não é perfeita, repito, não é perfeita, mas ajuda a pensar. Como geralmente essa energia, a gente está pensando em agitação das partículas de um corpo, é muito conveniente que a gente relacione essa flechinha com a temperatura. Temperatura. O que é temperatura? É a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Você consegue repetir comigo? O que é essa grandeza que a gente usa tanto chamada temperatura? Ela mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Se, por exemplo, aqui nessa sala deve estar uns 20 graus e dentro da geladeira talvez esteja 5 graus, Celsius, significa o quê? Que as partículas do ar nessa sala estão mais agitadas do que as partículas de ar dentro da geladeira. Temperatura. Medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Belezinha? E, é claro, nós temos as várias mudanças de estado. Que você sabe os nomes, mas é bom lembrar. Quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a gente fala derreteu. Mas o jeito certo é falar que ela sofreu uma fusão. Do estado líquido para o gasoso é uma vaporização. Que depois você vai ver na pocila. Ela pode ser uma evaporação, pode ser uma ebulição. Então, para cima, fusão, vaporização. Para baixo. Do gasoso para o líquido, ou eu chamo de liquefação ou de condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Algumas substâncias, poucas, malandras, elas passam direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. É uma coisa sublime. A gente fala que é uma sublimação. São poucas substâncias que sublimam. A naftalina, o gelo seco, que é o CO2, o iodo. São poucas substâncias que nas condições mais ou menos normais sublimam. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Se essas mudanças de estado, para cima, a energia aumenta. Para baixo, a energia diminui. Tem duas palavrinhas muito úteis. Então, vamos repetir a ideia. Vamos imaginar que eu tivesse água no estado líquido e eu quero que ela passe para o estado gasoso. Você concorda que a energia dessa água, a energia das partículas dessa água tem que aumentar? Portanto, o que as partículas de água tem que fazer? Jogar a energia para fora ou absorver a energia? Absorver. Claro. Se é um processo que vai absorver energia, eu vou falar que é um processo endotérmico. Endotérmico. Energia para dentro. Temperatura vai aumentar. Ah, claro. Se a energia está entrando no sistema, a temperatura vai entrar. É um processo endotérmico. Portanto, a passagem de sólido para líquido e também a passagem de líquido para gasoso são processos que tem que absorver energia. Portanto, são processos endotérmicos. E se fosse o contrário? Se eu quisesse passar do estado gasoso para o líquido, você concorda que passar do gasoso para o líquido a energia tem que diminuir? Como que o sistema vai fazer para a energia dele diminuir? vai jogar a energia fora. Eu vou falar que vai ser um processo que vai liberar energia. Eu vou falar que vai ser um processo esotérmico. Esotérmico. Então, para cima são processos endotérmicos, para baixo são processos esotérmicos. Eu vou colocar essas duas palavrinhas, porque são palavrinhas importantes. Novamente, aqui, então, sólido, líquido, gasoso. então, você pode repetir comigo, qualquer processo de baixo para cima, a energia está aumentando, serão processos endotérmicos, estou abreviando endotérmicos. E qualquer processo de cima para baixo, a energia está diminuindo, para a energia diminuir, o sistema tem que liberar energia. Eu vou falar que são processos esotérmicos. Duas palavras muito importantes que não podemos esquecer. Beleza? Moçadinha, tem outro detalhe, assim como eu falei de densidade e eu falei que para água você tem que saber o valor da densidade, aqui também. Veja, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, que eu falei chama fusão, onde que isso vai acontecer? Num determinado ponto, que a gente chama ponto de fusão. Não é prato feito, nem polícia federal, é ponto de fusão. E a passagem do líquido para o gasoso, quando é forçado, quando você bota para aquecer de maneira proposital, a gente fala que foi uma ebulição. E onde que ela vai acontecer? Num determinado ponto, que a gente chama ponto de ebulição. Ponto de fusão. E é claro que se fosse o contrário para passar de gasoso para líquido, isso aconteceria na mesma temperatura? É que é mais fácil sempre pensar quando a energia está aumentando. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora você vai juntar essas duas informações. As propriedades da água a gente tem que saber. para a água, só para a água. E um detalhe, imagine que a gente está ao nível do mar. Não é o caso que eu estou em Curitiba, que a altitude é aproximadamente uns 900 metros. Mas se eu estivesse ao nível do mar, portanto, com a pressão de uma atmosfera, quanto que é o ponto de fusão da água? Ou seja, qual é a temperatura? temperatura, então não esqueça que ponto de fusão, ponto de ebulição são temperaturas. Qual a temperatura onde o gelo derrete? Vamos falar assim, ou falando mais, minha avó dizia, fala bonitamente, não existe a palavra bonitamente, mas acho bonitinho. Falando bonitamente, a passagem do solo para o líquido, a gente chama de fusão. E qual a temperatura que a água ao nível do mar derrete, ou seja, sofre fusão, na temperatura de 0 graus Celsius? é a mesma temperatura onde a água líquida congela, onde ela passa de líquido para sólido, é a mesma temperatura onde ela derrete. E qual é o ponto de ebulição da água ao nível do mar? É 100 graus Celsius. Toda substância é 0 e 100. Não, a água, aqui o ponto de fusão ao nível do mar é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100. Cada substância tem o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Agora, uma coisa é certa. Para qualquer substância, pessoal, prestem atenção que isso aqui é muito útil. Para qualquer substância, quando ela estiver em uma temperatura abaixo do ponto de fusão, essa substância estará no estado sólido. Se uma substância estiver em uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela estará no estado líquido. E uma substância que estiver em uma temperatura acima do ponto de ebulição, ela estará no estado gasoso. Se for a água ao nível do mar, se ela tiver uma temperatura abaixo de zero, é sólida, é o gelo. Se for a água ao nível do mar entre zero e 100 graus, ela estará no estado líquido. E se estiver acima de 100 graus, ela já passou para o estado do gasoso. Agora, isso é para a água, zero e 100. Agora, toda substância tem o seu próprio ponto de fusão e tem o seu próprio ponto de ebulição. inclusive na pocila, depois você pode olhar, eu coloquei uma tabela assim, grandinha, até com vários exemplos de substâncias para cada uma delas. Eu coloquei ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, estado físico na condição ambiente. Depois dá uma olhadinha. Não é para decorar, obviamente, mas para você comparar. Oh, interessante. Por exemplo, uma coisa muito interessante relacionando esses dois tópicos que eu falei, densidade e estado físico. A densidade do estado gasoso é sempre, sempre pequena. Veja, gasoso, as moléculas estão afastadas. Se eu pego um certo volume, eu vou ter pouca massa. Por isso que a densidade do estado gasoso é sempre muito, muito, muito pequena. É aproximadamente, a densidade do ar é aproximadamente mil vezes menor que a densidade da água na temperatura ambiente. Aproximadamente, depende de pressão, temperatura e tal, mas aproximada. Ou seja, mil vezes é uma baita diferença. Isso é uma baita. Moçada, são detalhes importantes para a gente aprofundar um pouquinho nesses conceitos. Tensidade, estado físico. Belezinha? E um último detalhezinho sobre esse tópico. Qual é a fórmula da água líquida? H2O. Qual é a fórmula da água sólida, ou seja, do gelo? H2O. Qual é a fórmula da água gasosa? H2O. Pessoal, isso é muito importante. Quando uma substância muda de estado físico, passa de sólido para ali, qualquer coisa, a fórmula dela muda? A molécula dela muda? Não. Continua a mesma molécula. Continua sendo H2O, nesse exemplo da água. O que muda, então, na hora que o mudo de estado? muda a agitação das moléculas. Pode mudar a distância entre as moléculas. Muda a energia das moléculas. Mas não muda as moléculas. As moléculas continuam as mesmas. As moléculas não são quebradas. Não se formam novas moléculas quando é uma mudança de estado. Por isso, que tem uma palavrinha que a gente vai falar mais para frente, essas mudanças de estado, a gente fala que são processos físicos. são transformações físicas. Porque a parte química, ou seja, a molécula continua a mesma. Pessoal, jamais chame as mudanças de estado de reações. Não são reações. Reações é quando eu transformo uma substância em outra. Aí sim, eu estou mudando a substância. Eu estou transformando, por exemplo, reagentes em produtos. Não é o caso aqui. Quando uma substância, estou repetindo, quando uma substância muda de estado físico, passa de sólido para líquido, ou de líquido para gasoso, qualquer mudança dessa, o que muda? A energia das moléculas. A agitação das moléculas. Mas não muda as moléculas. A gente fala que são transformações físicas. Não são transformações químicas. Ou seja, não são reações. Reações nós vamos estudar mais para frente. Belezinha? Vamos em frente? Vamos em frente? Um detalhezinho que eu quero comentar com vocês, que depois você vai pegar essa apostila e vai ler com mais calma, com mais atenção, que é fundamental. Claro, não basta só assistir a aula, já falei, vai tentar fazer os exercícios. Mas um detalhezinho que depois eu vou pedir que você olhe com um pouco mais de cuidado, mas eu vou dar alguns exemplos agora, é o seguinte. Nós vamos falar agora um pouco de substâncias em geral. Substâncias. Esse aqui eu vou colocar aqui para vocês, mostrar um esqueminha muito simples, que é o seguinte. Claro, a química fala muito de substância. sempre que eu falar de uma determinada substância, por exemplo, a substância água, ou a substância ácido sulfúrico, ou a substância gás carbônico, seja qual for, eu relaciono cada substância com determinado tipo de molécula. Então, quando eu falei, por exemplo, da substância água, eu falei molécula H2O. Agora, o que significa que a água é H2O? Eu vou escrever de novo aqui, H2O, nesse exemplo. Significa que nessa molécula da água, eu tenho dois átomos do elemento químico chamado hidrogênio. E eu tenho um átomo do elemento químico chamado oxigênio. É esse quadrinho que está... Portanto, quando eu penso num elemento químico, e é claro que aqui você está lembrando da tabela periódica, onde os elementos químicos conhecidos estão bem organizadinhos, cada elemento químico eu vou relacionar com determinado tipo de átomo. E como que a gente representa uma molécula, uma substância? Pela sua fórmula. E como que a gente representa um elemento químico que aparece na tabela periódica, que é bom que você se acostume a utilizar? A gente representa pelo seu símbolo. Por exemplo, o símbolo do elemento hidrogênio é H. O símbolo do elemento oxigênio é O. O símbolo do elemento ferro é FE, e assim por diante. Pessoal, esse quadrinho parece besta, parece bobo, mas ele é muito útil. Eu vou sugerir que você trabalhe com ele como se fosse uma regra de três. Substância está para a molécula, assim como o elemento químico está está para átomo, substância está para molécula, e cada substância, ou seja, cada tipo de molécula representa pela sua fórmula. E cada átomo representa pelo seu símbolo. Cuidado, não vá trocar essas palavras. Não vá usar termos quimicamente errados. Isso é muito importante numa questão. Geralmente, na questão, o cara que fez a questão exige, geralmente não sempre, exige que a gente use os termos quimicamente corretos. Então, é uma coisa, o que é elemento, é elemento, o que é substância, é substância, você tem que usar os termos quimicamente corretos. Isso faz muita diferença. Tá bom? Outro detalhe que depois eu vou deixar para você estudar ali, a diferença entre substâncias simples, mas é muito fácil. São aquelas formadas por um único elemento químico. E substâncias compostas são aquelas formadas por mais que um elemento químico. Então, exemplo de substâncias simples, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio. E exemplos de substâncias compostas? A água, a água é composta, o ácido sulfúrico famoso, H2SO4. Repara, que nessa molécula só tem átomos do elemento hidrogênio. Aqui só tem átomos do elemento oxigênio. Então, aqui só tem, ah, então, em cada uma dessas só tem um elemento químico. Ela é complicada? Não, é simples. Agora, na água tem átomo do elemento hidrogênio e átomo do elemento oxigênio. Eu tenho mais que um elemento, eu tenho dois. É composta. No ácido sulfúrico, eu tenho o elemento hidrogênio, o elemento enxofre, o elemento oxigênio. Eu tenho três elementos químicos. Três é mais que um. É composta. Então, é uma nomenclaturazinha, muito bobinha, eu diria, mas que não custa a gente saber também. Você percebeu um detalhe? Que o elemento químico oxigênio pode formar essa substância simples, O2, que é o gás oxigênio, e pode formar essa outra substância simples, que é o chamado gás ozônio. Ozônio, muito usar em hospitais para fazer. Olha que interessante. Por exemplo, todo mundo sabe que o oxigênio é indispensável à vida. O meu amigo Guilherme, que estava, muito obrigado, Guilherme, ele que está gravando essas aulas, se não fosse ele, vocês não poderiam estar assistindo essa aula aí, que é um grande educador físico. Ele sabe que para viver a gente precisa respirar. Inclusive, os atletas têm aquela respiração mais profunda para entrar mais no oxigênio. O oxigênio é indispensável para a vida. Agora, com as epidemias, que infelizmente estão acontecendo por aí, ou de maneira geral, uma maneira, não é a única, mas uma maneira de purificar o ar, de fazer uma sepsi, de fazer uma higienização, é jogar ozônio. Existem os chamados ozonizadores. Um aparelhinho que joga ozônio para quê? Para matar micro-organismos, ou seja, para acabar com a vida. Você percebeu? Que curioso. O O2, indispensável para a vida. O ozônio acaba com a vida. Propriedades totalmente diferentes. E na molécula do gás oxigênio só tem átomo de oxigênio, e na molécula do gás ozônio só tem átomo de oxigênio. A química é uma coisa incrível. Sabe como chama isso? Isso se chama alotropia. O que é isso, então? É o fato de que o mesmo elemento químico, nesse exemplo que eu estou dando no oxigênio, o mesmo elemento químico, eu vou colocar novamente aqui, ele pode formar mais do que uma substância simples. O elemento oxigênio pode formar o gás oxigênio, O2, e pode formar o gás ozônio, O3. Duas substâncias totalmente diferentes. Aqui só tem oxigênio, aqui só tem oxigênio. Substância simples, substância simples. Eu chamo isso de alotropia. O caso mais tradicional de alotropia, além do oxigênio, é o caso do elemento carbono. O carbono pode formar grafite, que vocês conhecem, do lápis, a lapiseira, diamante, que eu nunca vi, eu sempre nunca tive diamante, mas alguns aí devem ter diamante, mas vocês já viram falar, ah, não, e pode formar, eu vou escrever uma palavra genérica, os chamados fulerenos, que podem ser, a gente chama de grafenos, ou de futeboleno, enfim, não vou entrar em detalhe, é que dentro dos grafenos tem uma grande classificação, são vários tipos, na verdade, tá? No grafite, só tem carbono. No diamante, só tem carbono. No fulereno, só tem carbono. Substância simples, substância simples, substância simples. Totalmente diferentes. Grafite, você pega a quebra fácil. Diamante, material mais duro que existe. Concorda que são totalmente diferentes? Esse aqui é um exemplo clássico do que a gente chama de alotropia. Vamos repetir? Então, a tal da alotropia é o fato de que um determinado elemento químico poder formar mais do que uma substância simples. Substância simples. Ainda possível, também eu coloquei em alguns outros casos, que depois você vai olhar com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de calma em casa. Tá bom? Pessoal, eu falei a aula de hoje, são coisas muito simples, mas são várias coisas, várias informações, mas são assuntos que, com certeza, você já estudou alguma vez na vida. Agora, eu vou precisar falar para vocês de um detalhe que nós vamos usar muito, muito, muito. Então, eu vou voltar para cá, apagar. Nós vamos agora começar a classificar os sistemas. O que é um sistema? É qualquer coisa. Aquilo que você está estudando, a gente chama genericamente de um sistema. E como nós vamos classificar os sistemas? De acordo com dois critérios. Primeiro, eu vou chamar de F, maiúsculo, o número de fases. Assim, se eu olho para um sistema, para um treco, e eu percebo que ele é todo igual, eu falo que ele tem uma única fase. Agora, se eu olho para o sistema, eu percebo que ele tem partes diferentes, eu falo que ele tem mais do que uma fase. Então, eu posso ter sistema com uma única fase, ou eu posso ter sistema com mais do que uma fase. Certo? Como que a gente chama um sistema que é todo igual? É uma única fase? Eu falo que ele é um sistema homogêneo. E como que eu chamo um sistema que tem mais do que uma fase? Duas, três, quantas for? Eu falo que ele é um sistema heterogêneo. Então, aqui eu estou classificando o sistema de acordo com a quantidade de fases. Ou tem uma, ou tem mais que uma. Claro, não tem outra possibilidade. Agora, um outro critério, vou colocar dois risquinhos. Um outro critério de classificação é o seguinte, é de acordo com a quantidade de componentes. Então, eu estou chamando de C, maiúsculo, o número de componentes. E o que é isso, assim, numa linguagem mais fácil? É a quantidade de substâncias. A gente acabou de falar de substâncias. Quantidade de substâncias que eu tenho lá dentro do meu sistema. Por exemplo, eu posso pegar uma garrafinha, levar para o laboratório lá na Federal, fazer uma análise e descobrir que naquela garrafinha só tem água. não tem sal dissolvido, não é uma água mineral. É o que eu falaria que é uma água pura. É sinal que lá dentro eu tenho um único componente. Eu tenho uma única substância. Mas se eu pegar um outro prato, e perceber que ali tem alface, tomate, cebola, sangue, pedra, né? Uma salada. Eu tenho ali uma substância ou mais do que uma? Eu tenho mais do que uma. Então, o jeito de pensar é parecido. Ou eu tenho um único componente, ou eu tenho mais que um componente. Concorda? Ou eu tenho um, ou eu tenho mais que um. Não existe outra possibilidade. Então, de novo, um sistema que tem uma única substância, ou seja, que tem um único componente, significa que essa substância tem impurezas ou ela não tem impurezas? Se ela não tem impurezas, pessoal, esse é um nome muito importante, hein? Eu vou falar que aquilo é uma substância pura. Substância pura. Claro, ela está sozinha. Só tem ela. Aquele exemplo que eu dei. Imagine uma garrafa que só tem água. Não tem sais minerais dissolvidos, não tem areia, não tem cachorro morto. Só tem água. Só tem uma substância. Só tem um componente. Ela está pura. Agora, aquele prato que tinha alface, tomate, pedra, eu tinha várias substâncias. Como que eu vou chamar aquilo? Mistura. Conçada, nunca mais esqueça isso, tá bom? Qualquer coisa do mundo, ou está sozinha ou está acompanhada. Qualquer coisa do mundo. Ou é uma substância pura, ou é uma mistura. E de novo, na apostila eu coloquei vários exemplos, vários sistemas, em todos eles eu escrevi. Quantas fases, quantos componentes, quantas fases, para você treinar depois e ver um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de cuidado. Agora, na gloriosa química, é muito comum que a gente trabalhe com mistura, do tipo homogênea. Qualquer mistura homogênea, eu dou um nome especial, eu chamo de uma solução. solução, grande solução. O mundo tem muitos problemas, os químicos têm soluções. Qualquer mistura homogênea, eu posso chamar de uma solução. pessoal, cuidado, eu falei que tem que ser líquida? Não. Eu falei que tem que ser gasosa? Não. Eu falei que tem que ser sólida? Não. Eu falei que é qualquer mistura homogênea. Ou seja, se eu tiver mais que um componente, mas eles ficarem todos juntos, eles ficarem em uma única fase, eu posso chamar aquilo de uma solução. Quer ver um exemplo? O ar atmosférico. Todos vocês sabem que no ar nós temos muitos gases. Os dois principais, o gás nitrogênio, que é a fórmula N2, e o gás oxigênio, que é o O2. Certo? Agora, você concorda que na hora que você olha para o ar, você vê um elefante vermelho aqui, um negócio maravilhoso aqui, ou você vê uma coisa só? Claro que você vê uma coisa só. Portanto, se eu tenho vários componentes, o ar é uma mistura. Mas se é uma coisa só, se é uma única fase, o ar é uma mistura homogênea. Conclusão, se o ar é uma mistura homogênea, eu posso falar que o ar atmosférico é uma solução. Sim, é uma solução gasosa. E eu aproveito para dizer que os gases sempre se misturam bem. Os gases sempre tendem a ficar juntos, seja qual o gás for. Pode ser gás nitrogênio com gás amônia, gás oxigênio. Os gases... Por quê? Quando você vai tomar um cafezinho e coloca um açúcar, você quer que o açúcar fique no fundo da xícara? Não. Você quer que ele fique distribuído igualmente. Você quer que aquele sistema fique heterogêneo ou homogêneo? Você quer que ele fique homogêneo? O que você faz? Agita. A agitação favorece a homogeneidade. O que acontece com os gases? Que eu falei agora há pouco. Os gases já são agitados pela própria natureza, com certas pessoas que são agitadas, que infelizmente existem. Então, se eu pego dois gases, três gases diferentes, e coloco dentro do mesmo recipiente, em pouquíssimo tempo, como eles são muito agitados, eles vão formar uma mistura perfeitamente homogênea. portanto, uma mistura gasosa sempre será uma solução. Agora, eu vou pedir que você use esse quadrinho relacionado com aquela classificação. Se cada substância corresponde a um determinado tipo de molécula, e numa substância pura, eu tenho uma única substância, tenho um único componente, que conclusão que se tira microscopicamente falando, que na substância pura, eu vou ter moléculas iguais. Você percebeu? Vamos repetir? Vamos imaginar que eu tivesse um olho de super-homem, pegasse uma garrafinha, e conseguisse enxergar H2O, 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 H2O. Eu tenho muitas moléculas, mas todas elas iguais. Se todas as moléculas são iguais, todas as moléculas são de uma, uma única substância. E se é uma única substância, eu vou falar que aquilo é uma substância pura. Portanto, microscopicamente, como que a gente conceitua uma substância pura? Aquele sistema onde as moléculas são iguais. E, obviamente, quando que eu vou ter uma mistura? Quando as moléculas forem diferentes. Então, se eu tivesse olho de super-homem, olhasse assim dentro de uma garrafa e percebesse H2O, HCL, H2O, HCL, H2O, H... Você concorda que aqui eu tenho dois tipos de moléculas? Se eu tenho dois tipos de moléculas, é sinal que eu tenho duas substâncias. Duas é mais que uma. Portanto, eu tenho uma mistura. É sempre importante na química, pessoal, a gente relacionar um aspecto microscópico, átomos, moléculas, com um aspecto macroscópico, aquilo que a gente percebe, que a gente nota, que a gente vê. É muito comum a gente fazer essa relação. Ah, por que que é solúvel? Por que que é insolúvel? Por que que é... Ah, porque as moléculas são assim. Ou as moléculas são assado. Por isso que a gente estuda átomos, moléculas. Porque se você conhece microscopicamente, você vai ter um conhecimento, pelo menos uma boa ideia, de como a substância ou como a mistura se comporta macroscopicamente. Então, essa relação microscópico-macroscópico, a gente faz toda hora na química, é bom você se acostumar com isso. Vamos repetir essa ideia assim, moçada? Qualquer coisa do mundo ou está sozinha ou está acompanhada. Qualquer coisa do mundo ou é uma substância pura ou é uma mistura. Se eu pegar, por exemplo, água e areia, você concorda que são dois componentes? Supondo que a areia fosse um componente só. Então, eu tenho uma mistura. Mas areia se dissolve na água? Não. Então, eu teria duas fases. Seria uma mistura heterogênea. Mas, e se eu pegar água e álcool? Eles se misturam. São duas substâncias diferentes. É uma mistura. Mas a água fica junto com o álcool. Eles vão ter uma única fase. Vai ser uma mistura homogênea. Ou seja, vai ser uma solução. E por que eu estou falando isso? Para colocar mais um conceito que nós vamos usar muito, muito, muito aqui ao longo das nossas aulinhas da Gloriosa Química. que é uma grandeza que aparece com frequência que vai dizer que substância fica junto com a outra e que substância não fica junto com a outra. Pessoal, isso não tem nada a ver com densidade. Densidade, média aglomeração das partículas. Qual é a propriedade que diz quem quer ficar junto com o outro quer ficar separado? É uma propriedade chamada solubilidade. fundamental. Quando que uma substância fica junto com a outra? Quando entre as moléculas de uma e de outra tiver uma atração, tiver uma afinidade, quando ela tiver uma grande interação. Então, eu gosto sempre de associar a palavra solubilidade com atração, com afinidade. afinidade. A palavra afinidade é boa porque a gente usa popularmente. Quando você está afim de alguém, você quer ficar junto desse alguém. Eu tenho uma grande afinidade por chocolate. Eu gosto muito de preferir que o chocolate fique dentro de mim melhor ainda. É a mesma coisa, pessoal. Se entre uma substância e outra houver uma grande atração, houver uma forte afinidade, ou uma outra palavra muito boa, eles tiverem uma boa interação, uma palavra que está muito na moda, eles vão interagir. vão ficar juntos. Eu vou falar que eles são solúveis. Então, se eu tenho duas coisas diferentes, mas que têm atração, elas ficam juntas, eu vou ter mais do que um componente, mas que vão formar uma mistura homogênea. Portanto, vão formar uma solução. Então, a solubilidade tem tudo a ver com a solução. Por isso que se chama solução. Por exemplo, óleo e água são líquidos que não se misturam, a gente fala emissíveis, porque entre as moléculas de água e as moléculas de óleo não têm afinidade, então eles não ficam juntos. Se eles não ficam juntos, eles ficam separados. Aí, a água vai para baixo porque ela tem maior densidade, claro, e o óleo vai para cima porque ele tem densidade menor que a água. Mas, por exemplo, água e álcool também têm densidades diferentes, não sei se você sabia. Água e álcool têm densidades diferentes. Porém, entre as moléculas de água e de álcool, existe afinidade, existe atração, então eles ficam juntos, eles formam uma única fase, eles formam uma solução. Certo? Moçada, claro, eu estou consciente, você também percebeu, que tem bastante coisa para ser falado. Eu tentei colocar os pontos mais importantes desses conceitos da aula de hoje. É indispensável que você pegue a tua postila, leia o que está escrito aí, aprofunde, faça os exercícios. E apesar de que são muitos assuntos, são assuntos fáceis, simples, que todos vocês já estudaram uma vez na vida e a gente tem que recordar esses pontos para que depois a gente possa ir para frente nas aulas da Gloriosa Química. Belezinha? Então, demos início ao nosso curso de Química E. Espero que você tenha aproveitado e principalmente, que você não perca esse teu sonho, que esse teu esforço, essa tua dedicação, se Deus quiser, vai se refletir, que daqui a um tempo, não sei se vai ser logo ou não, não importa, você vai ver o teu nome na lista dos aprovados. É para isso que aqui estamos e é isso que a gente espera para vocês. Vamos lá. Em frente e esperamos que você chegue lá no tubo da tua montanha. Beleza? Fica com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.